MÚSICA 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 É o querer, o instinto precisa disparar na forma que eu nascer É um susto, um sim e a sorte que vai acontecer Uma frase que foi dele, faz de nada o amor Eu tô cantada, depois crescia E na parada, e quem viria Que é de olho, vem pra ficar É um susto, um sim e a sorte que vai acontecer Um susto, um susto, um susto